Oi turminha, tudo bem com vocês? Alguém adivinha qual animal a Tia Mário está vestida hoje? Quem falou que é elefante, acabou de acertar Muito bem turminha, onde eu estou? Olha só, eu estou numa floresta Olha que legal, sabe o que a Tia Mário veio fazer aqui? O nosso projeto, para nós fazermos o nosso projeto Olha, foi para a casa de vocês, três círculos coloridos Então olha só o que a gente vai fazer Vai usar eles para desenhar o elefante, para fazer o elefantinho Para formar o elefante E um retângulo, que vai ser a tromba do nosso elefantinho Tá bom? Mas antes, vamos escutar a nossa musiquinha do elefante? Olha o elefante, quantos quilos tem Eu duvido muito mesmo que não passe de cem Muito bem, então vamos lá colar? Vamos passar cola no círculo Olha lá Bem bonito, chama a mamãe para o pai para ajudar vocês, tá bom? Olha lá, outra orelhinha Nossa, mas vai ficar muito bonito esse elefante, turminha Olha a outra orelhinha dele Mas para nós colocarmos a tromba Hum, tem um truque da Tia Mari Olha só Vamos fazer a dobradura do nosso retângulo Chama a mamãe e o papai para ajudar vocês a dobrarem Para ficar com uma tromba bem bonita Olha que legal que ficou a tromba do elefante Vamos colar ela Agora, Tia Mari vai pedir para a Tia Cris Uma caneta Para a Tia Mari fazer os olhinhos do nosso elefante Obrigada, Tia Cris Obrigada, Tia Mari Olha lá Como vai ficar o olhinho do nosso elefante Será que ele vai ficar bonito, turminha? Olha lá Ai, que belezinha E o de vocês? Ficou bonito assim também? Tenho certeza que sim Beijos